Você conhece a teoria dos guardas britânicos? O jeito que eles andam chama muita atenção e por isso muitos dizem que eles estão presos em uma simulação chamada The Sims. E eu posso provar pra você que eles são The Sims por causa do chapéu que eles usam. Sim, aquele chapéu gigante é pra esconder o diamante verde. Nesse vídeo raro é possível ver o diamante verde no momento em que o guarda escorrega e o chapéu cai por um instante. Nesse outro vídeo o guarda está deitado no chão por conta de algum bug do The Sims e outras pessoas vão socorrê-lo. Quem estaria controlando esses guardas? Sim, é a própria rainha Elizabeth. E além de controlar os guardas na vida real, ela também usou a senha de vida infinita nela mesma e também Motherlodge pra ter dinheiro infinito. E há quem diga também que foi ela que tirou a escadinha da piscina quando a princesa Diana estava lá dentro. Veja essa entrevista exclusiva. Olá, você já está em Luba, dê-a-ya.